Esse é o One Capsule e nós vamos falar do aplicativo desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo que decidiu competir com o Uber. Vai lançar um aplicativo que supostamente é muito melhor, porque tem mais remuneração para o motorista e coisa e tal. E cabem uns questionamentos aqui nessa história, porque essas iniciativas, primeiro, nenhuma delas dá muito certo. E segundo, no final das contas, se der certo, isso vai ter um custo. Quem é que vai estar bancando esse custo? O pagador de imposto de São Paulo? Então, você está pagando imposto, você não usa o aplicativo e vai estar pagando para quem usa? Que história é essa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por pônei maldito comunista, balão chinês feito com sunga e gás do Peter e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a prefeitura de São Paulo teve uma brilhante ideia. Vamos virar empresários. Afinal, o pessoal está reclamando do Uber, do AP99 e coisa e tal. Por que nós não viramos empresários? E aí que vem o grande problema dessa história que eu expliquei. Porque, na verdade, primeiro, o Estado não faz nada bem feito. Tudo que o Estado faz é menos eficiente, é mais difícil, é mais complicado. Por um motivo muito simples, né? O Estado é burocrata, ele não precisa se preocupar com concorrência. Isso acaba infiltrando em todos os níveis do Estado. O cara que está desenvolvendo o aplicativo lá, ele não está tão preocupado, ele não vai perder o emprego dele, ele tem lá os contratos dele. Então, ou seja, não tem esse negócio, não tem problema nenhum ali, é tudo tranquilo. Ninguém está preocupado com o mercado em agradar o cliente, em agressivamente agradar o cliente, como faz a Uber, né? Como faz o 99, como fazem todas as empresas que disputam no livre mercado. Tem que prestar um serviço muito bom para o cliente gostar daquilo ali, né? Então, isso é um problema. Eu vou te explicar para vocês, por exemplo, aqui no Rio. Aqui no Rio tem um aplicativo Taxi Rio. Se vocês olharem aqui na tela do meu celular, tem o Taxi Rio aqui. E eu vou aqui clicar nele, vocês vão ver uma coisa aqui. Olha só, olha só. Opa, caiu. Caiu, não funciona mais. Pelo menos no iPhone não funciona. Talvez funcione no Android, né? No iPhone não funciona mais. Funcionou uma época, eu usei ele uma época. Não funciona mais. Foi a mesma ideia aqui no Rio. Fazer um aplicativo para taxi, parecido com o do Uber e coisa e tal. A prefeitura vai fazer para ajudar o taxista e coisa e tal. O que aconteceu? Os taxistas, muitos instalaram, mas nem todos. Os passageiros, alguns instalaram, mas pouca gente. Aí no final das contas, sabe o que acontecia? Para o passageiro era ruim de usar porque tinha poucos taxis no aplicativo. Aqui na Zona Sul, onde eu moro, não tem muito problema não. Aqui tem transporte muito fácil, cara. O tempo médio para eu pegar um taxi aqui na frente da minha casa é 3 segundos. Eu saio de casa, levanto o braço e já tenho um taxi parando. Mas essa não é a realidade em todo o Rio de Janeiro. Onde você tem menos taxis passando, você tem um problema com isso. O aplicativo taxi demorava muito para chegar. Aí o que as pessoas acabavam fazendo? Usando o Uber, porque tem mais gente. É o chamado efeito network, né? Ou seja, não importa que tenha um aplicativo até melhor, mas como tem mais gente no outro, você acaba indo lá. É a mesma coisa aqui no YouTube. Eu não gosto de um monte de coisa aqui no YouTube. Até que o YouTube é uma plataforma bem bacaninha, tá? Se você comparar com as outras por aí. Mas tem plataformas que eu considero melhores, mas no final das contas está todo mundo aqui. Então não adianta eu falar, eu ir para a plataforma que não tem ninguém, né? E aí é nesse problema que caem esses aplicativos. Então, problema 1. A fraqueza da equipe de desenvolvimento típica de Estado. Não estou criticando ninguém que está desenvolvendo o aplicativo. É um desafio muito grande. Tenho certeza que tem técnicos muito competentes por trás disso, mas o fato é que o fato de ser estatal já garante a burocracia, já garante a demora nisso daí. Segundo, essa questão do efeito de network. Você acaba tendo menos gente participando, acaba tendo menos gente com interesse. Todas as cidades que fizeram esse tipo de coisa acabou tendo o mesmo resultado. O aplicativo até é usado no iniciozinho, mas aí pouca gente tem interesse, depois passa a novidade, o pessoal volta a usar o Uber porque é mais conhecido, é mais fácil. Tem mais gente dos dois lados. Para o motorista do aplicativo, para o motorista do carro, tem mais passageiro querendo usar e para o passageiro tem mais motorista disponível. Então acaba todo mundo ficando no Uber mesmo, ou 99 e pronto. Então esse é o problema pelo qual eu acho que não vai funcionar. Posso estar errado, pode ser que funcione. O mais problema é dizer o que vai acontecer. Vai funcionar por um tempo. No iniciozinho, o pessoal recém começou a ver a coisa, a coisa e tal, vai começar a usar, tem um hype no início, mas depois o pessoal acostuma com a coisa, na hora de se chamar tem menos gente, e coisa e tal, tem menos taxista, depois que você não consegue achar taxista, e o taxista não consegue achar passageiro, e aí vai deixando para lá, vai deixando para lá, acaba no esquecimento o aplicativo. Mas, vamos supor que funcionou, funcionou, está todo mundo usando, o pessoal de São Paulo usando o aplicativo, olha que beleza, porque para o motorista ele tem só uma taxa de 10%, 10,95%, no Uber esse percentual chega a 40%, e coisa e tal, e aí você começa a ver o problema dessa história, era o mesmo problema do aplicativo que tinha aqui no Rio, esqueci o nome, acho que era Valeu, um negócio assim, um aplicativo que o Eduardo Paes queria fazer aqui no Rio de Janeiro, para entregas, então não é para aplicativo, não é para motorista, mas para entregas, então a prefeitura ia fazer um aplicativo da prefeitura do Rio, e daí também os restaurantes e entregadores, exatamente como o iFood e coisa e tal, mas cobrando uma taxa mais baixa, e daí o pessoal aqui no Rio entrou com uma ação na justiça, por quê? Porque vendo a planilha de custos, ele ficava claro que no final das contas, a prefeitura estava colocando dinheiro ali, com aquele dinheiro que ela recebia, ela não conseguia manter o sistema, então no final das contas, o que estava acontecendo? O pagador de imposto, que não tem nada a ver com isso, não está contratando ninguém, não está recebendo nada, isso aí é um serviço, um serviço que eu contrato, eu vou lá quando eu quero, eu pago o valor para entregarem uma coisa na minha casa, o pagador de imposto, que não tem nada a ver com nada, estava pagando isso daí, estava subsidiando esse aplicativo, ou seja, que lógica tem isso? O Estado não foi feito para isso, não tem nenhuma lógica, o Estado foi feito para roubar, a gente sabe, isso é só mais uma maneira deles roubarem, mas no final das contas, isso foge até a premissa do Estado, enquanto Estado, sem contar que a concorrência é desleal com os outros aplicativos, por quê? Porque o Uber, se deixar de recolher imposto, meu amigo, no dia seguinte, tem polícia lá chutando o servidor deles na porta, eles não podem deixar de recolher nada, esse tipo de aplicativo, que é da própria prefeitura, e os impostos? Não precisa pagar, porque pelo menos uma parte deles vai estar tudo dentro da própria prefeitura, vai estar sendo reinvestido ali, então é concorrência desleal, você tira espaço de uma empresa legítima, que está concorrendo no mercado, com uma alternativa estatal, que vai funcionar mal, que vai ser ruim e coisa e tal, no final das contas, não vai agregar em nada, não é para isso que é para ser feito o Estado, isso é uma coisa errada, não tem lógica isso daí, se o aplicativo for ter as mesmas taxas que o Uber, não faz sentido, é melhor deixar o Uber mesmo, não faz diferença para ninguém, por outro lado, se o aplicativo for ter taxas menores que o Uber, for mais baratinho que o Uber e coisa e tal, peraí, de onde é que está vindo esse dinheiro? Está faltando algum dinheiro aí, que está faltando nessa história, ah, mas tem um lucro do Uber, meu amigo, o lucro do Uber é muito baixo por corrida, no final das contas, certamente não é essa a diferença toda, que vocês estão vendo aqui, a diferença que tem, é que o Uber tem servidores profissionais, tem equipamentos de informática de última linha, mantém o aplicativo sempre funcionando, se eu entrar no Uber aqui, ele vai entrar, que eu sei que eu usei ele outro dia mesmo, Uber aqui entra, eu não quero mostrar, porque tem os endereços que eu fui da última vez aqui, então, ou seja, funciona, o da Prefeitura do Rio não mais, o de São Paulo não sei, o de São Paulo está entrando aqui ainda, mas é lógico, o de São Paulo acabou de ser lançado, está pedindo login e e-mail aqui, talvez eu até me cadastre, porque volta e-mail eu estou em São Paulo, preciso usar essas coisas, mas sinceramente, não me anima não, ou seja, olha o erro que tem nisso daí, primeiro, costuma dar errado esse tipo de aplicativo, muito difícil isso dar certo, segundo, tem um custo disso daí, quem é que está bancando esse custo? As pessoas que não usam Uber? Todos os contribuintes de São Paulo estão bancando essa coisa? E por último, mesmo com tudo isso, você tem concorrência desleal com os aplicativos, ou seja, é errado por inúmeros meios esse tipo de coisa, o Estado não deveria se meter a fazer coisas que, ele não consegue fazer nem o que ele se propõe a fazer, vai querer fazer coisa além disso, um absurdo isso, e do mesmo lado, você vê aqui o nosso ilustríssimo ministro da Revolução Industrial, que está com a cabeça ainda em problemas do século XVII, dizendo que não que minimizou a possibilidade das plataformas deixarem o Brasil, não, eu também acho, eu também acho que o Uber não vai sair do Brasil, e diz que o governo visa garantir proteção dos trabalhadores do aplicativo, e aí que eu vou dizer para vocês, eu já estou avisando isso há mais tempo, eu também acho que o Uber não vai sair do Brasil não, mas por que ele não vai sair do Brasil? porque ele vai combinar com o governo e vai ferrar a pessoa que trabalha no Uber, porque esse é o objetivo do governo, eu já expliquei para vocês qual vai ser a parada, eles vão jogar o INSS para você pagar automaticamente, quando você for receber do Uber, você já vai receber descontado lá 10% de INSS, não sei qual vai ser a tarifa que eles vão colocar, 10%, 11%, 20%, não sei, mas eles já vão descontar isso para dizer que você já está segurado, já tem agora o seu seguro lá do INSS, se você tiver um acidente, você já pode entrar e pedir a licença pelo INSS, receber de lá, vai poder se aposentar depois, olha quanta vantagem que você tem, só que você vai receber 20% a menos do que você recebe hoje por conta disso, e eu chutaria, não sei, mas eu chutaria que eles vão botar também jornada de trabalho, para dizer que não, o Uber não pode manter a pessoa trabalhando mais do que 8 horas, o que é uma idiotice, porque ninguém é obrigado a trabalhar no Uber, você trabalha o horário que você quiser, aí se você bota uma jornada de 8 horas, o que acaba acontecendo é você limitar a liberdade do motorista, o motorista que quer num dia trabalhar mais, para no dia seguinte folgar, ou fazer outra coisa no dia seguinte, ele não pode, um mês que ele estiver mais apertado, caramba, esse mês as contas apertaram, aqui vou trabalhar um pouquinho mais para bancar isso, hoje ele pode fazer isso, com limite de jornada não vai poder, então, ou seja, pode esperar que vai ser coisa, essa, eu também acho que o Uber não vai sair do Brasil, mas não porque o ministro está falando que não vai sair, porque ele não tem coragem, não sei o que lá, que a gente vai brigar, ou a gente vai fazer o nosso aplicativo, não, não é por nada disso, não vai sair, porque na verdade, não vai ser o Uber que vai ser afetado por essa regulamentação, vão ser os motoristas e os clientes, porque no final das contas, também vai acabar subindo o preço da corrida, por conta dessa, entre aspas, regulamentação, de novo, só quem vai ganhar com essa história, é o governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.